Faleceu nesta madrugada o empresário Messias Paulino Sobrinho. O empresário atuava e gerenciava uma rede de estabelecimentos do segmento de panificações aqui na cidade de Iguatú. Messias atuou como presidente também, diretor de entidades como Câmara dos Dirigentes Logistas, a CDL de Iguatú e Rotary Clube de Iguatú também. O Messias fazia tratamento oncológico e seu quadro de câncer agravou nos últimos dias. Familiares ainda não comunicaram a programação de velório e sepultamento. Messias Paulino não era natural da cidade de Iguatú, mas desde muito cedo passou a empresariar redes e estabelecimentos comerciais aqui na cidade. Ele que era natural da cidade de Saboeiro, mas já, repito, possui o título de cidadão iguatuense por muito tempo, repito, atuar como empresário aqui em nosso município. Inclusive suas redes de estabelecimentos não abriram hoje em sinal de luto. Fica aqui nossos sentimentos aos familiares e amigos do Messias Paulino Sobrinho.